Olá, nesse 15 de outubro comemoramos mais um dia do professor, aliás, do professor e da professora. Quero agradecer a cada um de vocês que faz parte do corpo docente da Universidade Federal do Paraná. Vocês têm nos orgulhado muito com seu trabalho, dedicação e capacidade. Vivemos um ano difícil nesse 2015, um ano de muitas crises, de muitos desafios. Estamos passando por uma crise ética, econômica, social e política. Nesse momento, é mais importante do que nunca a Universidade Federal do Paraná cumprir seu papel social de ser um grande facho de luz para a sociedade brasileira. De fazer um ensino de qualidade, preparando as gerações que hoje estão conosco para ajudarem a desenvolver o nosso país. De fazer pesquisas aplicadas, resolvendo problemas concretos da sociedade. E, sobretudo, de termos projetos e ações na área de extensão e de cultura que vão à sociedade e possam também transformá-la. Convoco cada um de vocês para essa grande luta em prol do futuro melhor através da educação. Grande abraço a todos.